Terça-feira, 7 de março, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Controladoria Geral da União abre investigação sobre a entrada ilegal no Brasil por comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro de joias milionárias presenteadas pela Arábia Saudita. O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária irá realizar audiências com estados e municípios para construir uma proposta com a participação de todos os entes. Governo Federal marca para a próxima sexta-feira nova reunião para debater reajuste salarial dos servidores, que fizeram uma contraproposta de 13,5%. Estudo mostra que programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, reduzem mais de 30% a mortalidade materna e infantil. Governo do Irã prende suspeitos de envenenamento de milhares de meninas em idade escolar. Ataques marcam mais uma onda de opressão feminina no país. Olá, boa noite. Recebemos hoje a professora de administração pública da FGV São Paulo, Hélida Graziani, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. Participe pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Hélida. Seja bem-vinda. Boa noite, Pondé. Boa noite. Os prefeitos pedem ao governo que os municípios sejam ouvidos na elaboração da reforma tributária. Uma das reivindicações, que é o ISS, Imposto sobre Serviços, um dos principais tributos das cidades, não seja extinto. A movimentação dos prefeitos nos gabinetes de Brasília tem sido intensa. Ao defender a manutenção do Imposto sobre Serviços, eles vão na direção contrária do que defendem alguns governadores. Uma ala dos mandatários dos estados assinou um documento no ano passado a favor da reforma com impostos sobre o consumo, nas mesmas bases do que está sendo discutido no Congresso. O Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, substituiria PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS com cobrança no local de destino, isenção de investimentos, exportações e sistema de créditos. O modelo defendido pelos estados prevê dois IVAs, um federal e outro estadual e municipal. Eles também pedem a criação de um fundo para compensar as perdas de estados e municípios. A unificação e simplificação dos impostos são a base da reforma tributária que o Ministério da Fazenda está elaborando e deve ser entregue ao Congresso em meados de maio. Mas é exatamente nesse ponto que muitas vezes as discussões desandam. Governadores e prefeitos temem perder fatia importante da arrecadação. Nesta terça-feira, o presidente da Federação Nacional de Prefeitos discutiu o tema com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não pode ter nenhuma reforma tributária sem a presença dos municípios. E obviamente que os municípios criaram um imposto, que é um imposto importante, que é o ISS, que sustenta a base municipal. Em uma ofensiva para fazer andar a reforma tributária no Congresso, o Ministério da Fazenda elaborou um estudo que sustenta que, com as mudanças, 90% dos municípios onde vivem 62% da população vão ter aumento de arrecadação de impostos. O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara aprovou 15 requerimentos de audiências públicas para discutir o assunto. Nesta quarta-feira, serão ouvidos os autores das propostas e o secretário extraordinário da reforma tributária. Estados e municípios também devem participar da construção de uma proposta final. Onde é que está a grande economia hoje? Estão nas tecs, estão nas grandes empresas de tecnologia. E essas empresas são contribuintes do ISS. Então, historicamente, economicamente, o que aconteceu foi uma migração do comércio. A gente tinha o comércio como ator central da economia brasileira e agora passa a ser o serviço. Então, quando você vem com a reforma tributária e quer juntar o ICMS, que é sobre mercadoria, com o ISS, que é sobre serviço, sabendo que a base do município está aumentando cada vez mais, o município se sente prejudicado. Ele fala, eu quero ter protagonismo. É, Lida, fundamental que essa reforma tenha participação incisiva dos prefeitos. Os municípios precisam ser protagonistas? Sem dúvida, é importante que os municípios participem, exatamente para poder, inclusive, dimensionar as responsabilidades que eles suportam. Se você vai redefinir a base de arrecadação, isso também passa pelo nível de encargos que os municípios têm. Normalmente, o governo federal descentraliza a obrigação de gasto. Veja o exemplo do piso da enfermagem, que até hoje não está resolvido. E um debate de reforma tributária sem os municípios mostra ainda mais essa iniquidade, em que eles são sobrecarregados com despesas e o debate da arrecadação proporcional ao nível de encargos que tem fica, de uma certa forma, quase que excluído a participação dos municípios. Então, quando a gente vai refletir a possibilidade de os municípios terem agora a reflexão, se não na origem, no destino. A tributação ser alterada para beneficiar a maior parte dos municípios. Os grandes municípios tenderiam a perder uma parcela significativa de arrecadação com o município de São Paulo. Em tese, isso traria uma equidade na distribuição dos recursos, mas a presença dos municípios é absolutamente essencial. Até mesmo os grandes municípios têm que ser ouvidos. Não dá para fazer uma reforma apenas a partir de Brasília, impondo um federalismo que constrange os entes federados, que, na prática, é quem executa a maior parte dos serviços públicos. Então, a reforma tributária, nesse momento, ao meu sentir, ela deveria, inclusive, esperar a revisão do teto. Passar o debate da reforma tributária, neste momento, quando a gente tem, inclusive, dado o debate necessário da revisão do teto. Porque a PEC da transição, não sei se se lembra, a PEC da transição, que foi aprovada em dezembro do ano passado, pontuou a necessidade de rever o teto. Não dá para só falar de receitas. Você tem que falar de receitas à luz da proporção dos gastos. Neste momento, é mais prudente passar primeiro a revisão do teto, que é o regime fiscal sustentável que eles chamam, e só, na sequência, pautar a reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária traz muitos conflitos distributivos. Ninguém quer abrir mão de nenhuma parcela de recursos. E ela sempre traz consigo o debate de quem paga a conta. Então, a reforma tributária, se vier à frente do debate da revisão do teto, tende a interditar ambos. Tende a criar uma dificuldade de o Congresso, primeiro, enfrentar o que precisa ser enfrentado, que é a gente superar a própria dificuldade de o teto se manter de pé, depois de tantos redesenhos. E a reforma tributária acaba se arrastando no Congresso, e, infelizmente, potencialmente não passando. André, só para a gente finalizar, hoje, na sua opinião, qual é a maior pedra no sapato dos municípios? Ah, isso que a Elida estava falando, de que os municípios carregam pedra, mas que acabam perdendo muito desse dinheiro que é arrecadado, que ela chamou desse federalismo centralizador. Me parece que é uma questão importante. Agora, eu acho que, primeiro, eu sou muito desconfiado, né? A gente já discutiu isso aqui no jornal, se vai acontecer essa reforma tributária. Se vai sair a reforma. Eu sempre sou desconfiado, porque mexe com muitos grupos de interesse. Depois, além de concordar com essa ideia de que antes você tem que discutir o teto, senão você põe o carro na frente dos bois, me parece que é uma oportunidade histórica para o Haddad, se ele conseguir levar isso à frente, um pouco semelhante a... Eu acho que a última grande coisa que aconteceu no Brasil, em termos de governo, foi o Plano Real. As pessoas mais jovens não sabem o que significa isso. O Brasil era um caos antes do Plano Real, a inflação. Então, eu acho que o Haddad teria a chance de, talvez, emplacar uma coisa historicamente tão importante quanto o Plano Real, que seria organizar o tributo no Brasil, porque a gente sabe que o tributo no Brasil foi feito, inclusive, para ajudar muita corrupção durante muito tempo. Os conselhos de ética do Congresso são essenciais para fiscalizar a conduta de qualquer parlamentar. Em último caso, os colegiados podem dar início a um processo de cassação do mandato de senadores ou deputados. Mas, nos últimos anos, a atuação desses grupos mingou. E todas as denúncias agora estão congeladas ou extintas, sem nenhuma previsão de avanço. As lideranças parlamentares devem nomear a composição dos conselhos de ética do Congresso ainda nesta semana. Esses grupos são responsáveis por julgar denúncias contra a atitude de determinado parlamentar, que, em tese, feriu o regimento interno. Cada uma das casas tem o próprio colegiado. As punições vão desde uma advertência até a perda de mandato. Medida rara e que depende da aprovação do respectivo plenário. Os deputados, os senadores, eles têm uma imunidade, que nós chamamos de imunidade material, por suas palavras, opiniões e votos. Eles não respondem civil e penalmente por ela. Mas isso não lhes dá, evidentemente, o direito de abusar dessa prerrogativa. Quando o intuito é a ofensa pessoal, é a manifestação de preconceito ou de discriminação de qualquer tipo, que é punível disciplinarmente, como está em ambos os códigos de ética das duas casas do Congresso Nacional. Na Câmara, 21 deputados compõem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com mandatos de dois anos. Já no Senado, o Conselho tem 15 membros titulares, também escolhidos a cada bienio. No Senado, os parlamentares que assumirem o Conselho vão herdar 32 pedidos de representação dos anos anteriores. Os processos se acumularam porque o colegiado está inativo desde setembro de 2019, por causa da pandemia da Covid-19. Outras cinco denúncias foram apresentadas neste ano. Entre esses processos está o de Flávio Bolsonaro. Em 2020, PSOL, Rede e PT denunciaram um suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador. Já na Câmara, uma mudança no regimento interno extinguiu 13 processos que aguardavam análise. Isso porque antes era possível condenar um parlamentar que houvesse cometido qualquer desvio em legislaturas anteriores. No ano passado, um acordo de líderes revogou esse dispositivo. Entre os processos arquivados está o contra Eduardo Bolsonaro, no caso em que ele debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. E também contra o Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro, por supostamente ter ofendido o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, durante uma sessão plenária. Ali nós teremos uma espécie de aplicação da lei pelos próprios parlamentares que julgarão uns aos outros. De fato, é muito difícil pensar que uma casa vai tomar uma decisão mais contundente para resolver aquele tipo de problema. Bom, Dê, a imunidade parlamentar, a gente sabe, é essencial para garantir a segurança de deputados e senadores. Mas eles não estão abusando? Não, a gente viu ali o caso do Eduardo Bolsonaro ironizando a jornalista Miriam Leitão pelas torturas que sofreu. Eu lembro disso. Eu lembro que semana passada havia na pauta aquela discussão sobre regulação da internet e tinha a proposta de que não valesse para os deputados. Lembra que a imunidade também entrasse nisso. Eu acho que esse é o caso típico do risco dos políticos profissionais começarem a trabalhar para eles mesmos e esquecerem os representados, que é um risco que o próprio Toqueville, que analisou a democracia americana em 1831, levantou essa peteca. Olha, não pode ter reeleição, porque senão os representantes esquecem os representados e começam a trabalhar para si mesmos. Essas comissões são absurdas, né? Então, o próprio entrevistado falou, você acha que um colega vai tomar uma decisão contundente? É claro que deveria, não estou dizendo que não deveria, todo mundo sabe que deveria. Mas na prática vai tomar uma decisão contundente contra um colega? Você não sabe o dia de amanhã. Contra ele mesmo, né? Você não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu acho que funciona muito nesse universo aí, aquela lei de uma mão lá vai a outra, sabe? E aí você vai tocando. Não deveria ser assim. Não estou discutindo aqui o ideal. Mas eu acho difícil. É, Lida, você acha que há uma estratégia por trás dessa lentidão, né? Existe alguma justificativa plausível para o Senado não condenar denúncias desde 2017? Existe, inclusive, uma tentativa de sempre se tratar como matéria interna corpóreis, como algo que eles se resolvem, de fato, um insulamento burocrático. E a tendência, na linha do que o Pondé já havia explorado, é uma espécie de acordo em que um espera que, quando chegar a sua vez, ele também tenha acomodação. Em ciência política, a ideia é de jogos alinhados, né? Jogos superpostos ao longo do tempo. Agora, do ponto de vista jurídico, efetivamente, não há uma imunidade absoluta que possa afrontar o ordenamento de forma ilimitada. Daí porque, inclusive, é cabível em situações extremas a responsabilização, até mesmo se necessário, na esfera judicial. A hipótese de um dano moral em relação ao caso da jornalista se aplica. Não há uma imunidade que seja, inclusive, para descumprir o ordenamento jurídico, para afrontar o direito alheio. Esse é o limite que tem que ser posto e que as comissões de ética, infelizmente, questionam a todo tempo. E você vai ver a seguir? Governo remarca reunião para tratar do reajuste salarial de servidores. E ainda, benefícios sociais como Bolsa Família protegem contra a mortalidade materna e infantil. Aguarde que nós voltamos em instantes. Servidores públicos federais protestaram hoje contra a demora do governo federal em dar retorno à contraproposta da categoria nas negociações de reajuste salarial. O Dia Nacional de Protestos foi criado após o cancelamento de uma reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que estava marcada para esta terça-feira. A proposta inicial do governo foi de um aumento de 7,8%, o que não agradou as categorias. A contraproposta dos servidores é de 13,5%. Pelas redes sociais, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse que o cancelamento ocorreu exatamente para avaliar melhor a contraproposta dos servidores. A categoria fez um protesto online. A mobilização pelo Twitter foi com a hashtag Recomposição Já. Houve também uma reunião virtual com a presença de lideranças das carreiras de Estado. Nós esperávamos que até aqui pudéssemos ter chegado a um entendimento. Ah, não dá para chegar a 13,5%, mas também nós não aceitamos só 7,8%. Vamos aumentar um pouco? Esse é o espírito de toda a negociação. Agora o governo abre uma mesa de negociação, mas parece que vem já com os números fechados. Logo depois da transmissão ao vivo, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos enviou um e-mail à categoria, convocando uma nova reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente para a próxima sexta-feira. É verdade que ao longo dos últimos anos os servidores ficaram sem reajustes no campo federal e houve também o congelamento dos concursos em geral. Então há esse pleito que precisa ser atendido, avaliando caso a caso, mas há também a restrição orçamentária da qual não se pode descuidar. Segundo o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Brasil tem 1,2 milhão de servidores públicos federais civis, entre ativos, aposentados e pensionistas. A verdade é que para resolver essa questão em definitivo, nós teríamos que avançar numa reforma administrativa, uma reforma do Estado digna desse nome. É, Lida, durante a campanha falou-se da necessidade de uma reforma administrativa. Como é que isso deve ser conduzido? Qual deve ser o foco da reforma administrativa? Um ponto importante antes, Karen, é que de fato há uma necessidade de recomposição salarial. A lei complementar 173 durante o período da pandemia, de fato limitou e impossibilitou, inclusive, parcelas de promoção e progressão salarial dos servidores. E agora, já se avizinha, por exemplo, o reajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os militares tiveram um reajuste escalonado ao longo de alguns anos, a partir daquela reforma que seria a reforma previdenciária deles em 2019. Os demais servidores não tiveram esse horizonte. Então, é importante, de plano, levar em consideração que é uma demanda justa, é uma demanda razoável. Sobre reforma administrativa, a gente precisa fazer um debate de por que não se regulamentou a reforma deixada à época do primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A emenda 19 de 1998. Naquela ocasião, o ministro, era o ministro Bresser Pereira, já se falava de avaliação de desempenho, já se falava de a gente tentar pautar a produtividade dos servidores, estabelecer critérios para a gente enxergar, de fato, o que é a atividade típica de Estado, o que é uma atividade que pode ter parceria com o terceiro setor, eventualmente, outros instrumentos de fomento ao mercado. Então, a gente já tem um diálogo ao longo dos anos, às décadas, do que é preciso pensar o tamanho do Estado no Brasil. Agora, vilanizar o servidor e submeter lá um processo de achatamento salarial para fazer ajuste fiscal é iníquo. Esse é um debate que precisa ser colocado numa equação, inclusive, como eu disse, de contraste com os militares, de contraste com o próprio subsídio dos ministros supremos, que, por sinal, inclusive, repercute depois para todas as carreiras jurídicas. E isso não está pautado na reflexão em curso. E, Pondé, houve uma redução grande no número de servidores nos últimos anos. É preciso retomar essas contratações? O Brasil tem dinheiro para isso? É, talvez não tenha dinheiro, mas o não ter dinheiro do governo é sempre uma questão seletiva. Tem dinheiro para uma coisa, porque eles querem e tem dinheiro. Nem sempre tem dinheiro para tudo, que é necessário. Agora, eu tenho a impressão que existe entre os servidores uma coisa de elite mesmo. Você tem alguns que são tratados de forma como elite, que é bem típico do Brasil. Então, tem alguns servidores que são elite, tipo o Supremo, o Poder Judiciário e tal, que é um poder super poderoso na República. E os militares, inclusive, durante o período do Bolsonaro. Então, você acaba criando, de fato, uma situação que alguns recebem e outros não. E uma reforma administrativa seria interessante, inclusive, para mostrar um exemplo de como um governo, no momento, pode exercer uma função construtiva em relação às instituições de Estado. Que no Brasil há uma confusão muito grande entre instituição de Estado e governo. Então, um governo que fizesse uma reforma administrativa decente, enxugar a máquina do Estado, como se fala, para aumentar a sua eficácia, seria muito bom. E, nesse sentido, você pode, numa situação como essa, você pode, inclusive, melhorar a situação dos servidores. Mas eu acho que um problema muito grave é essa coisa de que alguns servidores ganham muito bem e outros ganham muito mal, e o que significa a repetição da estrutura nacional. Um estudo da Fiocruz revelou que programas de transferência de renda, como Bolsa Família, podem reduzir a mortalidade de gestantes e bebês recém-nascidos. Os dados mostram que a exigência do pré-natal para receber o benefício pode salvar vidas. A qualquer momento, Pietro virá ao mundo e saudável. Jaqueline está grávida de nove meses, é beneficiária do Bolsa Família e passou por todas as consultas do pré-natal. Desde os 15 dias que eu soube que eu estava grávida, que eu comecei a acompanhar meu pré-natal no postinho. Porque você sabe de tudo o que se repassa com o bebê. Um terço das mortes maternas podem ser evitadas com programas como o Bolsa Família. É que além da ajuda financeira para receber o benefício, a gestante é obrigada a fazer o pré-natal. O monitoramento da saúde pode evitar o surgimento de doenças, como diabetes e hipertensão, que muitas vezes complicam a gravidez ou até mesmo levam à morte da mãe e do bebê. A constatação é de um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O levantamento cruzou dados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos com o de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde. De acordo com a pesquisa, quanto mais tempo recebendo o Bolsa Família, maior é o impacto na saúde da gestante. A mulher grávida, que já estava recebendo benefício entre um e quatro anos antes da gravidez, teve uma taxa de proteção de 15% para a morte materna. Aquelas que já recebiam Bolsa Família entre cinco e oito anos tiveram um fator de proteção de 30%. Entre 2004 a 2015, de quase oito milhões de mulheres que fizeram um parto, quatro mil morreram. A morte materna ocorre durante a gestação ou até 42 dias após o parto, no chamado período porpério. Se a gente compara as grandes regiões, se a gente compara alguns grupos, a gente vai ver que a mortalidade materna é maior na população negra, por exemplo, das mulheres que residem em áreas rurais, nas regiões norte e nordeste. Então, a gente vai ver que existe ainda um problema grave da mortalidade materna e um problema que se agravou ainda mais no período da pandemia. Entre os critérios para receber os benefícios está o acompanhamento do pré-natal. A partir de junho, o programa também vai oferecer um valor adicional de R$ 50,00 por gestante. A gente acredita que o Bolsa Família consegue reduzir esses estudos. Eles mostram, o nosso estudo mostrou um pouco nessa direção, muito por atuar nessas duas vertentes que são essenciais quando a gente considera esses determinantes do óbito materno, que seria reduzir a pobreza através desse cash de consumo mínimo e garantir o acesso aos serviços de saúde. Elida, na sua opinião, qual o ponto crucial desses programas para que haja redução da mortalidade? Interessante o círculo virtuoso que o Bolsa Família promove, porque as condicionalidades não são só o acompanhamento do pré-natal, também depois a própria questão da cobertura vacinal, da frequência das crianças na escola, é um programa que emancipa a família e, sobretudo, valoriza a mulher. A mulher é a que administra o benefício, sobretudo. Então, cria uma proteção, no caso, durante a gestação, que, claro, vai ser benéfica para a mãe, que está em gestação, eventualmente acompanhando o pré-natal de forma criteriosa, está menos exposta ao risco da mortalidade materna, o processo de qualquer agravo que acontecer, mas também já vai protegendo aquele feto e depois o bebê. Então, é um círculo virtuoso. É uma política pública extremamente bem-sucedida, embora no orçamento geral da União tenha um pequeno impacto, o que a gente tem é que realmente aprimorar e qualificar. As condicionalidades do Bolsa Família são muito estudadas no ambiente acadêmico e comprovadamente bem-sucedidas. Por quê? Porque reverberam, por exemplo, no âmbito do SUS, reverberam no âmbito da política de educação, nos traz, inclusive, essa proteção que a família, a partir da gestão que a mãe faz desses recursos, que, embora pequenos, é um volume de recursos ainda insuficiente para a gente resgatar essa desigualdade histórica, mas que já promove esse ganho de dignidade da pessoa humana que a Constituição de 88 tanto fala. A ideia de o Bolsa Família como principal eixo, talvez, de densidade da nossa Constituição. É preciso celebrar. Não é só uma renda à mãe para que ela faça o pré-natal. É um benefício que tem transversalidade, que tem intersetorialidade e que densifica vários direitos fundamentais de forma concomitante. Por isso é tão bonito. Essa questão da evasão escolar, né? Quando é você que mexe com a educação, é extremamente importante. E também da cobrança das vacinas, que agora é uma batalha desse novo governo. É, porque a gente sabe que tem muitas famílias em classes sociais mais vulneráveis que, de fato, os pais não foram à escola e, no cotidiano do dia a dia, eles acabam não valorizando que os filhos vão à escola. Isso acontece no Brasil, aqui em São Paulo, em toda parte. Não consegue entender que a educação formal é uma das poucas coisas que, assim como você propiciar uma melhoria de condição material, são elementos que, de fato, impactam. Bom, a educação não consegue mais a metade do que falam que ela consegue e do que fazem propaganda, né? Se põe muita coisa na conta da educação. Mas uma coisa que a educação formal consegue é melhorar a condição material de vida das pessoas que fazem educação formal, dos jovens, crianças e tal. Infelizmente, tem muitas famílias no Brasil que não valorizam isso. Não valorizam. Não fazem as crianças irem para a escola, não ajudam a criança a fazer as tarefas que elas têm que fazer quando voltam da escola. Não levam nem os filhos à escola, não acordam para levar os filhos pequenos à escola. E isso favorece bastante a evasão, né? Sim. E você vai ver em instantes, CGU abre investigação para apurar a entrada ilegal de joias no país com comitiva de Jair Bolsonaro. E ainda, quem é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, pivô deste escândalo que integra a família mais rica do mundo? Nós voltamos já já. A Controladoria Geral da União abriu nesta terça-feira uma investigação para apurar se houve a participação de autoridades e servidores públicos na entrada ilegal de joias milionárias no país em uma comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procedimento da CGU não tem caráter punitivo e pode levar à instauração de um processo disciplinar. Na Polícia Federal, a apuração está em segredo de justiça. Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, devem ser ouvidos. A PF deve analisar ainda se o governo da Arábia Saudita teria recebido alguma vantagem em negócios no Brasil. Os conjuntos milionários de joias dados a Bolsonaro foram trazidos ao país em 26 de outubro de 2021 pela comitiva do ministro Bento Albuquerque. Além dele, viajaram o então chefe da Assessoria Especial de Relações Internacionais do Ministério, Christian Vargas, e o chefe, na época, do Escritório de Representação do Ministério no Rio de Janeiro, Marcos André Soeiro. Barrado pela fiscalização no desembarque no aeroporto de Guarulhos, Soeiro trazia na bagagem uma parte das joias. O material foi retido pela Receita Federal. Um segundo conjunto escapou da fiscalização, feita de modo aleatório. As peças ficaram guardadas mais de um ano no Ministério e foram encaminhadas ao Gabinete de Documentação Histórica da Presidência apenas no dia 29 de novembro de 2022, há praticamente um mês do fim do mandato de Bolsonaro. Ninguém sabe quem entrou no país com essas joias. Segundo a Receita, elas não estavam com o servidor barrado na fiscalização. O outro servidor, Christian Vargas, informou ao jornal Folha de São Paulo que não transportou nenhum pacote e que desembarcou somente com a bagagem pessoal. Pouco mais de um mês depois da Receita Federal apreender um conjunto de joias dadas pela Arábia Saudita, a então primeira-dama Michele Bolsonaro, o chefe do órgão na ocasião, José Barroso Tostes Neto, perdeu o cargo. Na época, a mudança foi atribuída a uma reestruturação no Ministério da Economia, que incluiria a saída de outros dois secretários. Há três dias do fim do mandato de Bolsonaro, o assessor pessoal do então presidente, Mauro César Barbosa Cid, enviou um ofício à Receita tentando recuperar os bens apreendidos no aeroporto. Segundo o documento, revelado pelo portal G1, o assessor indicou um representante que faria a retirada das joias, o que nunca aconteceu. A materialidade, as imagens são muito chocantes. É algo muito claro e muito fácil de ser compreendido pelo eleitorado. Isso, de fato, realmente será um problema que vai se arrastar e tende a prejudicar muito, tanto Bolsonaro quanto sua esposa. Segundo denúncia do jornal Estado de São Paulo, publicada agora há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo pacote de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita. O recebimento foi confirmado por um recibo do Palácio da Alvorada. Já de acordo com o portal G1, a Polícia Federal descobriu que esse conjunto de joias sauditas foi listado em um documento como acervo de bens pessoais do ex-presidente, o que vai contra a legislação que diz que deveriam ser de patrimônio da União. Em nota, a defesa de Bolsonaro afirma que o ex-presidente agiu dentro da lei e que informações foram divulgadas fora de contexto com o objetivo de confundir o público. Pivô do escândalo das joias, o governo da Arábia Saudita é comandado, de fato, pelo príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, um colecionador de itens bilionários que enfrenta acusações de manter um regime autoritário. Os presentes milionários que ainda esperam por um destino apropriado na Receita Federal do Brasil vieram da família real mais rica do mundo. A Casa de Saud governa a Arábia Saudita desde sua unificação, em 1932. De acordo com a OPEP, a segunda maior reserva de petróleo do planeta está ali. Graças à abundância do ouro negro, o patrimônio da realeza é estimado em 6 trilhões de reais. Para se ter uma ideia, o PIB brasileiro em 2022 foi de quase 10 trilhões de reais. Com tanto dinheiro, é comum se notar o jogo de poder que o governo saudita, liderado atualmente pelo príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, exerce entre as potências mundiais. Os encontros com autoridades são uma cena comum. E os mimos valiosos fazem parte desta rotina. Em 2009, durante uma visita ao país, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu do rei Abdullah um medalhão de ouro. Sua esposa, Michele, também foi agraciada com um rubi e um conjunto de diamantes. As joias, avaliadas hoje em mais de R$ 860 mil, foram incorporadas ao Arquivo Nacional Americano. É um destino semelhante aos objetos recebidos por governos anteriores no Brasil. Em 2016, o Tribunal de Contas da União proibiu que presidentes armazenassem os presentes recebidos de autoridades. Os itens deveriam ser incorporados ao acervo oficial. A comissão resgatou, então, 360 itens recebidos nos dois mandatos do governo Lula e 111 objetos presenteados durante o governo de Dilma Rousseff. Mas não são só os presentes que fazem a Arábia Saudita ganhar as manchetes dos jornais. O país também é notório por realizar compras bilionárias ao redor do planeta. E uma delas mexeu com uma das paixões aqui do Reino Unido, o futebol. Em 2021, o príncipe adquiriu o Newcastle, que joga na Premier League. O clube foi arrematado por mais de R$ 2 bilhões, em uma negociação que ainda tem gerado controvérsias. No mesmo ano, comprou em Versalhes, na França, o Chateau Louis XIV, por 230 milhões de libras, ou R$ 1,7 bilhão. É a mansão mais cara já construída. Bin Salman também é dono de um dos iates mais caros do mundo. Tem heliponto, spa, cinema e 12 quartos. Era decorado pelo quadro Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci, arrematado por 450 milhões de dólares. Por outro lado, o regime é acusado de desrespeito aos direitos humanos, com opressão de minorias. Um relatório da Inteligência dos Estados Unidos aponta o príncipe como responsável pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. A Arábia Saudita nega as acusações. Pondé, o quanto esse embrólio das joias compromete as ambições políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michele? Olha, primeiro a gente tem que ver onde isso vai dar, né? A gente tem que ver se isso vai dar em alguma coisa. É bem verdade que o Brasil está numa verdadeira inflamação de investigações, né? Isso pegou, é interessante que pegou, né? Todo dia é uma investigação nova, a gente tem que ver onde isso vai dar. Mas, por um lado, eu acho que a coisa pode estourar mais o colo do Bolsonaro. No caso da Michele, que é claramente uma aposta dos grupos mais da extrema-direita, quem sabe para uma presidência da República em 2026, ela é mulher, o que vai ao encontro de demandas sociais de muitos grupos. Ela é jovem, né? Ela é evangélica raiz, ela não é fake, não é oportunista, ela está dentro do universo evangélico. Então, eu acredito que ele se tornando impossível e inelegível, a Michele pode ser uma figura possível. Agora, caso o Bolsonaro fique inelegível e a Michele saia dessa história com a imagem muito arranhada, dependendo dos fatos que virão, nós teríamos um nome forte para a direita? Ah, nas redes sociais, recentemente, a Folha mostrou que a Michele está na frente do governador de São Paulo, do governador de Minas Gerais, né? Que seriam candidatos um pouco mais próximos da posição bolsonarista. Mas, eu acho que, ainda assim, talvez o que vem a acontecer é... A Michele disse que não estava sabendo nada, que nem mulher traída, não sei o quê. Porque, talvez, a Michele, em algum momento, se ela investir na carreira política dela, e se o PL quiser, de fato, ela como figura possível e movimentos à direita quiser, ela pode evoluir para separar do Bolsonaro. Quer dizer, para se livrar do peso que é o Bolsonaro, ela é jovem, tem uma carreira toda pela frente, tem um impacto na população que ela representa. É só que, do ponto de vista conservador, separar não é bem. Então, isso que eu ia falar, não poderia ser um tiro no pé, separar do Bolsonaro? Separar pode ser um tiro no pé. Para o evangélico, separação não é coisa boa, hein? Mas, na verdade, acontece, na verdade, acontece. Vejamos que os protestantes aceitam certas coisas mais fáceis do que católicos, né? Mas, eu tenho a impressão que é muito cedo para dizer se vai queimar o filme dela com essa história de joias, né? Mas, é tudo muito brega essa coisa da família aí, né? Yate, não sei o quê. Isso é muito over, né? Agora, Hélida, o que o Brasil ganhou após essa proximidade do clã Bolsonaro com os sauditas? O que o nosso país viu algum benefício, o Brasil viu algum benefício com essa aproximação? Interessante. Eu queria fazer um passo anterior, né? Voltar no aspecto, tanto lá na Arábia Saudita quanto aqui no Brasil, é a questão do público e o privado. O espaço da impessoalidade, do cumprimento de regras, o próprio dever de investigar quando se há uma denúncia de afronto à lei, a existência de uma sociedade portadora de direitos em face de um rei que parece muito período absolutista, né? Que não encontra limites, que não encontra fronteiras para o exercício do seu poder, quase totalitário. Então, a dimensão de público e privado agora trazido para a realidade brasileira, porque na dimensão da Arábia Saudita parece ainda preso lá nessa dimensão absolutista, né? Tanto é que se dá o direito de matar até um jornalista em território estrangeiro. No caso do Brasil, a fronteira pública e privada de entrar no aeroporto sem discriminar algo que é, naquela circunstância de tendo recebido como autoridade pública, patrimônio público. Pretender burlar as regras alfandegárias, né? Pretender não cumprir esse processo de transparência, de discriminar que se trata de um presente, de uma delegação estrangeira, para uma autoridade que representa a sociedade, que detém mandato eletivo e só nessa condição recebeu aquele presente. Não é um patrimônio privado, não é uma benemerência para uma relação privada, é uma relação de dois estados, dois países soberanos. Então, trazendo essa perspectiva de público e privado, a gente mostra bem o quanto que o Brasil, às vezes, caminha na fronteira de um risco de retrocesso civilizatório, de novo, em relação à própria Constituição de 88. Então, a existência de investigações, embora possa parecer a princípio um algo que é excessivo, mas que bom que a gente volta a ter controle, que bom que a mídia tem trazido a notícia de que a gente resgata o funcionamento regular da Receita Federal. O funcionamento regular, sem interferências externas, para o estrito cumprimento da lei, da Polícia Federal. Que bom que a gente comece a desbaratar de novo, sem esse risco de subjetividade, de alguém direcionar as cadeias de comando, para que alguns sejam apaniguados e outros não. O império da lei para todos é um marco civilizatório. Agora, em relação à Arábia Saudita, o risco é o Brasil não aprender que o seu patrimônio, no caso, os campos de petróleo, esses acordos bilaterais, tem todo um processo regular de como se faz, eventualmente, licitações, contratos para explorá-los. Depender de acordos pessoais com presentes mínimos a governantes para que uma determinada licitação seja assim ou assado é temerário. Tende a configurar um retorno ao patrimonialismo pura e simples e não ao cumprimento das regras do jogo. E logo após, o Jornal da Cultura tem Provoca. Hoje, Marcelo Taz recebe a atriz e diretora Bete Coelho. A identificação imediata da plateia. E muita gente sai de leve dizendo, é isso que é James Joyce? Ou seja, acaba que é muito acessível. Eu achava que era uma coisa que tinha nada a ver comigo, né? Exatamente. Você a conhece das novelas e do teatro. Agora está no palco com o texto desafiador de James Joyce. Ela conta como se vira com tanta diversidade. A atriz Bete Coelho está no Provoca, daqui a pouco, coladinho no Jornal da Cultura. Veja a seguir. Brasileiras denunciam comportamento de homens que sentam com as pernas abertas no transporte público. E ainda, suspeitos são presos por tentativa de envenenamento de meninas em idade escolar no Irã. Aguarde que nós voltamos já já. O governo do Irã anunciou a prisão de suspeitos de envenenamento de meninas no país. Mais de 600 estudantes passaram mal este ano depois de sentirem o cheiro de produtos químicos. O anúncio foi feito pelo ministro do Interior. Ele não deu mais detalhes, mas disse que as prisões foram feitas em cinco províncias e que a inteligência iraniana está à frente da investigação. Os primeiros casos foram registrados em novembro do ano passado e se tornaram mais frequentes nas últimas semanas. Pelo menos 50 escolas do país precisaram chamar o socorro. Entre os sintomas estão dor de cabeça, letargia, náusea e palpitação. As pacientes relataram ter sentido um cheiro muito forte antes do mal-estar. Substâncias suspeitas foram coletadas. Autoridades da saúde afirmaram que se trata de um movimento coordenado para afastar as meninas da escola. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país, classificou os ataques de crimes imperdoáveis e prometeu punição aos envolvidos. Como nós vimos aí, autoridades já prometeram uma grande investigação. Pondé, dá para confiar na justiça iraniana? Olha, é claro que do ponto de vista do que a gente tem visto nos últimos tempos, a gente fica em dúvida, mas eu conheço umas três pessoas que diriam que seria preconceito dizer que não dá para confiar na justiça iraniana. Mas o comportamento desses governos do Irã em relação a mulheres, também na Arábia Saudita que a gente estava vendo há pouco, é claramente, você claramente tem uma, no Afeganistão do Talibã, por exemplo, você tem uma, se eles não fossem tão ricos do Irã e Arábia Saudita em termos de petróleo, talvez a pressão fosse maior sobre eles. Agora, nesse sentido, então, às vezes até pode parecer que isso que aconteceu para o governo é muito bom, porque aí ele vai mostrar, então, que ele está punindo quem está tentando envenenar as meninas na escola e tal, quando, aparentemente, o governo do Irã não é tão amigo assim. Não é tão a favor das meninas na escola. Não é tão a favor das meninas irem para a escola e terem, digamos, uma formação igual dos meninos, né? Sim. Mas acho que não dá para fechar e dizer, não dá para confiar, mas a gente fica em dúvida. Sim, fica mesmo. Aliás, Elida, você consegue imaginar o fim desse regime de apartheid de gênero? Interessante, recentemente o Irã passava por manifestações de mulheres em relação até ao uso do véu. Mortes aconteceram por causa desse uso obrigatório do véu, sem dar qualquer direito às mulheres em relação a essa opção. Essa apartheid das mulheres, essa iniquidade de gênero, até considerando que amanhã, dia 8 de março, não é só lá longínquo, no Irã, no Afeganistão, trazendo a realidade brasileira, não deixa de ser sintomático, que há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, o Código Civil de 1916 previa que as mulheres casadas eram subordinadas aos homens. havia uma condição jurídica de a mulher como relativamente incapaz. Então, não é um algo lá longínquo, não é um algo em outros países pouco civilizados, é uma disputa permanente por equidade de gênero. Os países, ora, avançam, mas a todo tempo há retrocesso, como nos Estados Unidos, o debate sobre o direito ao aborto. Aqui no Brasil, as hipóteses de aborto legal também mitigadas, seja em caso de estupro ou de risco de vida para a mãe, se questiona a todo tempo o direito da mulher existir de forma autônoma, sem se subjugar, sem entrar nessa perspectiva de, até mesmo, direito de frequentar a escola. Esse questionamento de envenenamento lá no Irã entra num contexto do uso do véu, entra num contexto de retrocesso histórico, por uma pauta de costumes que tolha a liberdade de nós, mulheres. Sim. Um comportamento masculino tem despertado a indignação de mulheres no Brasil e no mundo. O men's breathing, ou sentar-se de pernas abertas, é alvo de campanhas de ativistas e de companhias de transporte público. Quem usa transporte público, principalmente nas grandes cidades, sabe. Conseguir um lugar para sentar em determinados horários é uma loteria. Mas esse não é o único problema enfrentado pelas mulheres, que se deparam com homens, assim, de pernas abertas, ocupando espaço de quem senta ao lado. É, eu fico constrangida e fico olhando, né, para ver se ele se toca mais, né, fazer o quê? A gente não tem muita voz. Porque a gente fica, assim, colhidinha e ele ocupando dois, três lugares. Bem desconfortável e as mulheres se sentem incomodadas com isso. Eu tô no metrô e eu olho, assim, tá lá o cara parado e é isso aí, tá de fone, não tá nem aí. Você falar com ele, ele não vai ouvir. As redes sociais estão cheias de postagens com mulheres reclamando da atitude vista como machista. É uma metáfora do espaço que os homens ocupam na sociedade, da dificuldade de entender que o seu bem-estar, que o seu tamanho não deve prejudicar quem está ao seu lado. E, no caso, as mulheres, que são ensinadas a ocuparem espaços menores, a sentar com as pernas fechadas. Por que a gente naturaliza que homens sentem com as pernas abertas quando médicos e outros especialistas em anatomia explicam que não há motivos biológicos que justifiquem que se sente com a perna assim? O problema, que não se restringe ao Brasil, ganhou um nome em inglês, men's spreading, que, numa tradução livre, significa homem espalhado. Em outros países, essa atitude se tornou alvo de campanhas feitas por empresas de transporte público e por ativistas. Em Madri, na Espanha, de tanto receber reclamações de usuárias, a empresa de transportes colocou a figura de um homem sentado de pernas abertas entre as atitudes proibidas. Em Nova Iorque, o metrô adotou uma medida parecida, espalhando cartazes com a frase Cara, pare de abrir as pernas, por favor. Já em Berlim, na Alemanha, foram as mulheres que resolveram imitar os homens com o protesto escrito nas calças. Esse é um debate trazido pelas próprias mulheres, trazido pela insatisfação, pelo desconforto que se alia a outros. Ele se alia a outras situações em que as mulheres são subrepresentadas, ocupam espaços menores e tem o seu espaço colocado em risco ou disputado por homens. Cansada dessa situação, essa ativista russa tomou uma atitude radical. Joga água sanitária nos homens que insistem em manter as pernas abertas. E aí, Pondé, atitude machista, falta de educação, hábito mesmo, o que você acha dessa discussão? Eu acho que, bom, essa discussão, como tudo que corre na internet, fica quente, né? Há, sem dúvida nenhuma, um processo misturado com uma série de coisas no mundo contemporâneo em que certos comportamentos masculinos vão sendo cada vez mais considerados alguma coisa que não pode acontecer. Eu acho que esse caso aqui fere, antes de tudo, pessoas que andam de transporte público de fato, coisa que a gente não faz o tempo inteiro, né? E pessoas que fazem, de fato, devem sentir. Falta de educação mesmo. Se que isso represente o espaço que o homem ocupa na sociedade... É, como colocou ali a antropóloga, né? Só se a gente entrar num tipo de análise em que a categoria de inconsciente vai explicar tudo. E quando você usa o inconsciente, tudo é explicado pelo inconsciente. Mas esses homens que sentam dessa forma, seguramente parecem os caras mal educados, grosseiros, coisa que nem todo homem é, certo? Mal educado, grosseiro, não saber o limite de espaço que tem. Então, eu entendo que, no caso do transporte público, sem dúvida nenhuma, de repente, essas campanhas... Eu fiquei imaginando que tipo de coisa podia ser feito, né? O que você podia fazer? Então, no transporte público, que é o foco da matéria... A gente já viu ali em Nova Iorque, né? Então, você tem... Inclusive, na Rússia, os russos são sempre mais bravos e as russas, ela vai e joga, sei lá, água sanitária, que é alguma coisa assim no sujeito, né? Espero que essa campanha dê um jeito, né, Hélida? Dê um jeito nessa atitude. E veja, essa questão do espaço, né? Se ambos pagam a tarifa do metrô, do ônibus, alguém ocupar o equivalente a 70% do espaço alheio, né? Deixar a mulher com apenas 30% do espaço, efetivamente entra numa esfera até de lesão, quando não é um indício possível de assédio, né? Esse espaço de tocar o corpo feminino, de abrir tanto as pernas, que pode vir a configurar uma hipótese de assédio. É preciso falar que esse é um processo pedagógico. Por que se ensina as mulheres, né? As crianças, as meninas a sempre sentar com as pernas fechadas, até essa postura contida e em relação aos homens, não. Nós agradecemos a presença da professora de administração pública da FGV São Paulo, Elida Graziani e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Elida, muito obrigada, parabéns pela estreia, foi ótimo recebê-la aqui. Boa noite. Boa noite, Pondé. Obrigado. Boa noite. E na Semana da Mulher, a gente termina essa edição homenageando Rita Lee, que como uma fênix, anuncia o lançamento de um novo livro.